Hoje tem uma operação da Polícia Federal de combate a fraudes milionárias na gestão da Previdência dos Servidores da Prefeitura de Paulínia. Teve uma coletiva também da Polícia Federal agora há pouco detalhando como foi essa operação, os mandados que foram cumpridos e o Jonathan Morel acompanhou tudo. Vamos lá então, Jonathan, para as suas primeiras informações sobre isso. Bom dia e bom trabalho para você e para a sua equipe. Olá, muito boa tarde. Bom dia, bom dia para você, Eduardo. Bom dia a todos. É isso mesmo, o delegado da Polícia Federal acabou de dar uma entrevista coletiva aqui na sede da Polícia Federal de Campinas, explicando em detalhes como é que funcionou e funcionava esse esquema fraudulento. No momento, Eduardo, oito pessoas estão sendo investigadas, entre elas o ex-prefeito de Paulínia José Pavão Júnior, na época em 2015. O que a Polícia Federal descobriu a partir do depoimento de um delator em 2018 e que agora resultou nessas buscas e apreensões de hoje. Esse delator disse que o prefeito Pavão Júnior, em 2015, teria recebido em dinheiro 300 mil reais para entregar para o esquema fraudulento os cofres dos fundos dos servidores municipais de Paulínia. E esse esquema fez uma série de aplicações suspeitas, fez o fundo perder dinheiro em torno de 70 milhões de reais em rendimentos, o que foi perdido, ou seja, o rendimento encolheu. E também a polícia está investigando uma subtração direta desses fundos da ordem de 6 milhões de reais para pagamentos dos participantes desse esquema. A gente ainda volta nessa edição, Eduardo, para trazer todos os detalhes. Vou passar já uma curiosidade sobre esse esquema, é que a pessoa que assinava a autorização para essas aplicações suspeitas era uma auxiliar de enfermagem, não tinha formação e competência nenhuma no setor financeiro. Então, ela que autorizou, mas outras pessoas participavam de ganhos indevidos com o uso do dinheiro público desse fundo dos servidores municipais de Paulínia. Então, ainda nessa edição, eu trago todos os detalhes e os desdobramentos, a partir de agora, dessa operação da Polícia Federal aqui em Campinas. Eduardo, com você. Mais um caso de fraude, então, sendo investigado na cidade de Paulínia, que já enfrentou vários esquemas, né? E no caso desse aí, nós estamos falando diretamente do futuro dos servidores, né? É gente que paga lá a Previdência para garantir quando for parar de trabalhar, quando chegar a aposentadoria, tem um pouco de tranquilidade e que agora acaba ficando bem preocupada com esse esquema aí que gerou um prejuízo milionário, né? Para o Instituto de Previdência, o Paulipreve, né? Lá em Paulínia. Claro que nós também ouvimos o sindicato, né? Dos servidores para falar sobre o esquema, todo transtorno, todo prejuízo que está sendo gerado. Na sequência, na volta aqui do Jonathan Morel, ele traz informações sobre isso também. Obrigado por enquanto, Jonathan. Daqui a pouquinho, a gente volta a conversar ao vivo. Vamos seguir, meio-dia e 45, 15 minutos para uma da tarde, já com mais informações da operação da Polícia Federal, que está acontecendo hoje aqui na nossa região e também lá em Niterói, para desarticular um esquema de fraudes no fundo de Previdência dos servidores de Paulínia. O caso envolve até um ex-prefeito da cidade que, segundo as investigações, recebeu propina para passar o comando aí a gestão da Previdência e dos servidores municipais de Paulínia para os envolvidos nesse esquema. Vamos, então, direto com o Jonathan Morel, que acompanhou agora há pouco a coletiva da Polícia Federal, que deu os detalhes e explicou certinho como que funcionava esse esquema. Suas informações, Jonathan. Boa tarde para você, Eduardo. Pois é, nesse momento, oito pessoas estão sendo investigadas pela Polícia Federal, suspeitas de participarem desse esquema que movimentou de forma ilegal o dinheiro dos servidores públicos de Paulínia, um dinheiro referente a pensões e aposentadoria. Segundo a Polícia Federal, a Polícia Federal teve movimentação de busca e apreensão, quatro ao todo, nas casas de alguns suspeitos. Teve a busca em Paulínia, em condomínios residenciais, também na cidade de Sumaré, Louveira e na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ainda segundo a Polícia Federal, esse esquema chegou a movimentar 190 milhões de reais desse fundo previdenciário dos servidores municipais de Paulínia, como eu disse, de forma ilegal e em aplicações também de altíssimo risco. Aplicações que, inclusive, geraram perdas da ordem de 70 milhões de reais para esses servidores. O delegado da Polícia Federal falou agora há pouco em uma coletiva de imprensa que explicou, deu mais detalhes de como que funcionou esse esquema. Vamos ouvir. Os investimentos eram de altíssimo risco, não rendiam o que poderiam render no mercado naquele momento, entre uma aplicação disponível no mercado naquele momento e a aplicação que foi feita, a diferença de rendimento nesse período foi de 72 milhões a menos. Olha, segundo a Polícia Federal, essa investigação começou após uma delação, uma delação premiada que aconteceu em 2018. Um dos participantes desse esquema disse que pagou em dinheiro 300 mil reais ao então prefeito de Paulínia, José Pavan Júnior, para que ele entregasse a Paulipreve a esse esquema. Como que o prefeito faria isso? Nomeando um novo presidente para a Paulipreve e esse presidente autorizaria as movimentações financeiras. Inclusive, durante essas movimentações financeiras ilegais, houve uma retirada, uma subtração direta dos fundos dos servidores da ordem de 6 milhões de reais para pagamento dos participantes do esquema como forma de comissão de propina. O delegado também falou sobre isso. Vamos ver. Segundo o delator, o então prefeito de Paulínia teria recebido 300 mil para lotear a presidência da Paulipreve, sendo colocada ali o presidente, então, que é ex-empregado do delator e do seu sócio. E parte dos investimentos que foram feitos pela Paulipreve e daí para frente são de uma empresa que era gerida, um fundo que era gerido pela consultora da Paulipreve e que teria havido uma comissão. A informação da delação consta isso e hoje o objetivo foi buscar as provas relacionadas a isso. é de que 7%, aproximadamente 5 milhões e 900, teria voltado tanto para o prefeito quanto para os gestores do fundo. Esses valores não deveriam ter sido movimentados, deveriam pertencer e foram retirados, segundo o que nós temos aqui, do patrimônio da Paulipreve. Nós entramos em contato com o advogado do prefeito Pavan, que foi prefeito em 2015, em Paulínia, e ele disse que ainda está se inteirando do caso e que, por enquanto, seu cliente não vai se pronunciar. Nesse momento, aqui na sede da Polícia Federal, em Campinas, uma das participantes desse esquema, uma diretora que teria assinado e autorizado todas essas movimentações, está prestando depoimentos, esclarecimentos. Só que um detalhe, essa pessoa não tem formação nenhuma no mercado financeiro, ela é uma auxiliar de enfermagem. Então, muita coisa ainda precisa ser investigada nesse esquema. Inclusive, nós ouvimos o sindicato dos servidores para comentar se isso pode gerar algum prejuízo para os servidores de Paulínia. Vamos ouvir o que eles disseram. Olha, nós sabíamos que havia um rombo, que havia investimentos em fundos podres, isso nós vivemos acompanhando já de algum tempo, mas nós nos preocupamos muito com esse conjunto de coisas, porque isso afeta diretamente os servidores, os aposentados, os nativos e a saúde da Paulipreve. Esse dinheiro é do suor de cada trabalhador, de cada trabalhadora ao longo de muitos anos. Olha, essas pessoas ainda estão sendo ouvidas, elas vão responder por isso em liberdade, mas o delegado da Polícia Federal diz que elas poderão responder por corrupção ativa, passiva, crime contra o sistema financeiro e gestão fraudulenta. As penas, se somadas, podem dar até 24 anos de prisão. A gente continua acompanhando esse caso, Eduardo. É, a investigação tem que avançar mesmo, né, para desarticular de vez tudo isso. Valeu, Jonathan. Um abraço para você e bom trabalho para a sua equipe. Obrigado, Jonathan. Um abraço para você e bom trabalho 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 para você.